Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vocês já conhecem El Obito, o hobbit da Argentina? Eu garanto que vocês vão gostar dessa história! Música Antes de falarmos sobre El Obito, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já ativa o sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Alina Dadless era uma polonesa naturalizada britânica que trabalhava na editora Allen & Unwin, aquela mesma que publicava os livros de Tolkien quando ele ainda estava vivo. Alina trabalhava lá desde os anos 50 e morava em Londres. Ela ficava no Departamento de Direitos Estrangeiros e Permissões, primeiro como coordenadora e depois como gerente. Ou seja, ela ficava responsável pela parte dos direitos autorais dos livros da editora que seriam lançados lá fora em território estrangeiro. Por isso, Alina frequentemente trocava cartas com Tolkien e ela tratou com ele, por exemplo, sobre as traduções de suas obras para o dinamarquês, o polonês e o alemão. Para vocês terem uma ideia da importância de Alina Dadless, ela é citada lá na parte de agradecimentos da biografia oficial de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter, aquela verdinha que nós já temos publicado aqui no Brasil e já tem até resenha dela aqui no canal. Em 3 de julho de 1962, Alina remeteu a Tolkien a cópia de uma carta da Companhia General Fabrile Editora, da Argentina. Eles queriam saber sobre a tradução para o espanhol de O Hobbit. Tolkien respondeu em 20 de julho para Alina, enviando comentários sobre como traduzir palavras específicas. Inclusive, e olha só a surpresa, ele sugeriu utilizar a forma Obitos para os Hobbits. Isso mesmo, o próprio Tolkien sugeriu traduzir aquela palavra que ele tinha inventado. Certamente foi uma atitude bem diferente daquela que ele teve anos antes, quando os suecos traduziram o Hobbit para Hompen. Inclusive, o que é mais impressionante é que Tolkien disse que se a tradutora quisesse utilizar a palavra Gnomos para os Dwarves, ou seja, os nossos Anãos, então eles não poderiam utilizar a palavra Gnomos numa frase que tinha lá no Hobbit que dizia, os Elfos que agora são chamados Gnomos. Então, fazendo um parêntese rápido aqui no vídeo, lá no começo da sua mitologia, Tolkien utilizava a palavra Gnomos para os Elfos que mais tarde ele chamou de Noldor, como nós vimos lá na playlist do Diário de Leitura do livro Beren e Lúthien. E numa versão antiga de O Hobbit ainda constava a palavra Gnomos, e foi a partir dessa versão que os Argentinos foram traduzir O Hobbit. E como eles tinham decidido traduzir Dwarves não para Enanos, mas sim para Gnomos, Tolkien disse que naquela frase onde Gnomos aparecia, não era para estar dizendo que eles eram os mesmos que os Elfos. Tolkien até fala na carta que ele não tinha condições de julgar a decisão da tradutora de traduzir Dwarves para Gnomos ao invés de Enano, que é anão em espanhol. Ou seja, foi mais uma liberalidade que ele deixou nas mãos da tradução. Isso é importante para entendermos que Tolkien era uma pessoa que muitas vezes podia mudar de opinião, mesmo sobre aquelas coisas que ele tinha mais apego. A edição sueca de 1947 foi a primeira tradução de O Hobbit para uma língua estrangeira, e Tolkien simplesmente odiou o fato deles traduzirem Hobbit para Rompenn. Em 03 de julho de 1956, numa carta para Rainer Unwin, Tolkien chegou a dizer com raiva, que agora eu possa dizer de uma vez que não tolerarei qualquer remendagem similar com a nomenclatura pessoal, nem com o nome palavra Hobbit. Não admitirei mais qualquer Rompenn, no qual não fui consultado, nem qualquer Hobel, ou sei lá o quê. No entanto, uns seis anos depois dessa declaração irada, lá estava o Tolkien escrevendo para os argentinos e sugerindo que eles usassem Obitos. Os comentários daquela carta de 1962 foram enviados por Alina Dadleys à editora argentina. Em 17 de setembro, ela mais uma vez escreveu para Tolkien. É que os argentinos argumentaram que o H em espanhol é mudo, então talvez fosse melhor colocar Hobbitos com J, pois assim o som ficaria parecido com o H do inglês Hobbits. Mas em 19 de setembro, Tolkien respondeu que não, que ele preferia mesmo Hobbitos com H. E ele disse, Prefiro Hobbitos, já que ela preserva para o olhar maior relação com a original. Não me importo muito que o H seja mudo. Tenho certeza de que muitos Hobbits abandonam seus Hs como a maioria das pessoas do campo na Inglaterra. Foi assim que em 30 de novembro de 1964 foi publicado El Hobbitos, a primeira tradução para o espanhol. Ficou a cargo de Teresa Sanchez Cuebas, e por muito tempo foi a única edição em espanhol do mercado. O livro em paperback tinha 288 páginas, e vinha com uma ilustração de Luis Videla. Na quarta capa havia uma resenha interessante. As páginas desse livro têm a magia e o sabor particulares das antigas sagas escandinavas. Aparentado com as obras de Swift, Bunyan e Lewis Carroll, o Hobbit assinala a plenitude criadora de J. R. R. Tolkien. E é até engraçado ele falar que o Hobbit é a plenitude criadora de Tolkien, sendo que O Senhor dos Anéis já tinha sido publicado há 10 anos. Ou quem escreveu aquela resenha não leu O Senhor dos Anéis, ou então só queria dar algum destaque para O Hobbit mesmo. Mesmo eu tendo consciência de que O Senhor dos Anéis é que é a plenitude criativa de Tolkien, eu reconheço que O Hobbit é um livro incrível. Inclusive, ele é como se fosse um pequeno legendário, uma pequena amostra de todo aquele mundo enorme que o Tolkien tinha criado. Ele tem todos aqueles elementos que apareceriam mais tarde de forma muito mais ampliada. Quando O Hobbit completou 80 anos de seu lançamento, nós fizemos uma semana especial só sobre esse livro aqui no canal. Confiram essa super playlist clicando no link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Além de Obitos para Hobbits e Gnomos para Anãos, a edição argentina traduziu ainda Troll para Enano, Goblin para Duende e Elf para Elfo. Já o Org ficou sem tradução. Mesmo Tolkien não iniciando seu Hobbit com o tradicional Once Upon a Time, ou Era Uma Vez, Teresa optou por iniciar a sua tradução da seguinte forma. Sobre os nomes próprios, de forma geral ela fez assim. Os nomes que eram substantivos comuns escritos com letra maiúscula foram simplesmente traduzidos. Por exemplo, La Colina, El Água, La Montanha Solitária. Já os nomes compostos que apresentavam uma dificuldade maior de compreensão permaneceram como no original. Por exemplo, Baggins, Bag End, Oakenshield, Dale, Bywater. Quanto aos poemas, Teresa optou por não manter o ritmo e a métrica. Até mesmo As Advinhas no Escuro perdeu aqueles seus versos originais e ficou em formato de prosa. Para encerrar, eu quero contar uma história muito comovente sobre um exemplar de Elobito, um que pertenceu à família Tolkien. Como sabemos, o filho mais velho de Ronald e Edith Tolkien era o padre John Tolkien, o qual eu tive até a honra de visitar o túmulo em Oxford e rezar um pouco para ele. Ele era o paroco de Stoke-on-Trent. No final do verão de 1973, chegou lá naquela paróquia o Padre Antônio Quevedo. Padre Antônio tinha sido ordenado padre da Igreja Católica em 29 de junho de 1971, e tinha finalizado seus estudos em Teologia em Roma no ano anterior. Depois disso, iniciou seus estudos bíblicos no Pontifício Instituto Bíblico. Padre Antônio tinha sido designado para um mês de missão em Stoke-on-Trent, e assim conheceu o Padre John Tolkien. Eles residiram na mesma casa paroquial, onde se deram muito bem. Mas, no dia 2 de setembro, chegou lá a notícia de que o pai do Padre John, ou seja, J.E.R. Tolkien, havia falecido. Padre Antônio ficou então responsável pela paróquia, enquanto John viajou para Oxford, já que o paroquial substituto estava de férias. Em Oxford, John chegou a rezar uma missa de requiem para seu pai na Igreja de Santo Antônio de Pádua, a qual eu também tive a honra de visitar no ano passado e fazer uma prece. Enquanto isso, o Padre Antônio guiou a paróquia em Stoke-on-Trent. Quando o Padre John voltou para lá, presenteou o Padre Antônio com um exemplar de Elobito, como sinal de apreciação por seu trabalho ali realizado. Na página Título, John escreveu a seguinte dedicatória, dado ao Padre Antônio por J.F.R. Tolkien, como um memento de sua estadia em Stoke, setembro de 1973. E o mais incrível, havia uma dedicatória mais antiga, é claro, de Ronald Tolkien para Idith, onde se lia, para Edith querida, R. Uma dedicatória em espanhol de Tolkien para Edith, ou seja, sua amada Idith. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós conhecemos a história de Elobito, e como Tolkien permitiu que traduzissem uma palavra que ele tinha inventado, e também que outros termos, como gnomos, fossem utilizados pelo critério da tradutora. Vale lembrar que o espanhol não foi a única língua para a qual Tolkien autorizou a utilização de uma palavra diferente de Hobbits. Teve também uma tradução francesa, mas essa é uma história para um outro vídeo. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT que contribua para a evolução do canal. E hoje eu quero mandar um abraço para o Tolkien Talker Júlio César de Paulo Silva. Não deixem de visitar também o site da Caverna do Gollum. Está cheio de coisas legais, produtos relacionados ao Senhor dos Anéis, ao Hobbit, ao Tolkien. Vale a pena vocês darem uma conferida. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!